No final do God of War de 2018, quando a gente finalmente chega em Otumheim para jogar as cinzas da Laufey, a gente encontra todos os gigantes mortos. E aí muitas dúvidas ficam na nossa cabeça, principalmente se é a primeira vez que a gente joga, quem matou os gigantes? E principalmente como conseguiram chegar ali antes do Kratos, já que foi tão difícil, não é verdade? Então, essa não é a primeira vez que eu falo sobre isso, inclusive quando eu zerei pela primeira vez o God of War de 2018 em live, lá naquele site roxo, quem me acompanha já há alguns anos já tá ligado? Que foi uma das primeiras coisas que eu fiquei pensando ali e rejoguei ali as últimas missões junto com a galera ao vivo, pra gente desvendar, a gente acabou chegando na possibilidade, no pensamento mais aceitável que eu ainda acredito que seja dessa forma até hoje. Naquelas lives, a gente conseguiu responder essa pergunta de uma forma aceitável, mas agora com os atuais vídeos de God of War e Ragnarok saindo aí, muitas pessoas começaram a comentar sobre isso e eu vou responder a mesma coisa que eu cheguei à conclusão lá em 2019, quando eu zerei em live, tá? Quem foi nesse comentário aqui foi o Guizão Astro, e ele comentou a seguinte coisa, primeiramente um salve pra você, Guizão, tá? Obrigado pelo seu comentário, acabou virando um vídeo. Ele comentou assim, ó, Salve, Max, primeiramente parabéns pelo conteúdo, sempre de qualidade. Valeu, Guizão, tamo junto. Se puder, me tiro uma dúvida que tenho desde 2018, quando zerei o God of War pela primeira vez, e até agora não consegui entender. É difícil mesmo. No final do jogo, quando a gente chega na Terra dos Gigantes, eles estão todos mortos e parece que foi um massacre recente. Realmente. Mas como Odin ou Thor mataram os gigantes de Uttunheim, se o Tyr tirou a torre de Uttunheim do Lago dos Nove e escondeu no reino entre os reinos? E se não foi Odin nem Thor, quem mais poderia ser? Realmente, né, o Tyr tinha tirado a torre de Uttunheim lá do Lago dos Nove. Quando a gente passa lá pelo Lago dos Nove, ela não existe lá. Em alguns momentos aparece até um fantasma da torre, assim, muita gente achou que era um bug e tal, mas não, faz parte da história. Ela aparece ali, a silhueta da torre que tá escondida, pra gente ver, tipo, fantasma mesmo, né? Porque o Tyr escondeu o reino entre os reinos. Então, pra responder sobre isso, primeiro eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal. Porque se você não foi inscrito, e caso seja a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vindo. Eu me chamo Max Viana, posto vídeo todos os dias, então é muito importante você se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber a notificação de todos os vídeos. Além disso, eu voltei a postar vídeo no meu segundo canal, o canal PlayMax. Primeiro link aqui na descrição. Por favor, se inscreve lá, que aí você não vai perder. Tem vídeo lá todo dia, tem vídeo aqui todo dia. Vamos ter essa interação aqui, porque eu tô tentando salvar esse canal aqui de todas as maneiras possíveis. Então se inscreve lá pra me dar essa moral. Fechou? Bom, o que acontece aqui é o seguinte, meu querido amigo Guizão, e você também que clicou aqui e tá interessado em saber. Tudo que eu vou falar aqui é uma conclusão minha e da galera que tava comigo na live, tá? Jogando naquela época. Eu ainda acredito que seja dessa forma. Eu entendo que na primeira vez que a gente joga, acaba que a gente deixa passar alguns detalhes pela emoção da história. Mas eu acredito que acontece o seguinte, jogando novamente as últimas missões, você percebe que quando o Kratos encontra novamente a torre de Otum Rai lá no reino entre os reinos, a gente entra e tal e faz todo um processo, rola um rolê danado, mas a intenção de tudo aquilo é trazer a torre de volta pro Lago dos Nove. E é isso que a gente faz na última missão. A gente traz a torre de volta lá pro Lago dos Nove, mas quando a gente tenta usar a viagem pelo Templo do Tyr, não dá certo porque tá faltando cristal. E aí a gente se liga que seria necessário usar os olhos de Bifrost pra conseguir fazer a viagem. Mas nesse momento da história, o Mimir tá só com um dos olhos de Bifrost dele e a gente ia precisar dos dois. Então a gente descobre que o outro olho de Bifrost tava dentro da estátua do Thor. Então mais uma vez a gente pede a ajuda do Jojo. E aí ele deixa a gente entrar no estômago dele pra procurar um outro olho do Mimir. A gente faz isso, encontra o outro olho do Mimir, mas quando a gente tá saindo de lá, alguém dá umas porradas no Jojo ali, balança tudo, e acaba que a gente vai parar bem longe, lá perto do gigante Tamor. Ou seja, obviamente, alguém foi ali pra atrasar o nosso lado. Alguém bateu no Jojo ali e fez a gente ser cuspido lá pro outro lado, bem longe do Templo do Tyr, pra que atrasasse, pra que a gente não conseguisse ir direto e viajar pra Yotunheim. Então qual que é o pensamento óbvio? Todo mundo que tava na live ali, sei lá, tinha centenas de pessoas jogando naquela época comigo, todo mundo falou, mano, é agora. A torre de Yotunheim tá lá no Lago dos Nove e a ponte do Templo do Tyr já tá conectada, viradinha pra ela, mano. Então só precisava de alguém com os olhos de Bifrost pra usar e viajar pra Yotunheim. Tava tudo ali na cara do gol, mano. O Kratos fez tudo. E aí todo mundo começou a falar, Max, você se lembra que durante toda a sua jogatina, várias vezes a gente vê corvos observando a gente, e eu nem tô falando dos corvos que a gente mata, tô falando de corvos pretos. Quando a gente passa, eles saem voando. Podem muito bem ser Hugging e Manning. Eu não sei nem se é assim que fala, mas os corvos de Odin observando tudo que a gente tá fazendo pra contar pro Odin. Então assim, a teoria que todo mundo acredita é que Odin sabia de tudo que o Kratos tava fazendo. Então, com certeza, Odin sabia que a torre de Yotunheim tava lá de volta naquele exato momento. Por isso, o pensamento é que Odin ou Thor mandaram o Baldur atrasar o lado do Kratos ali pra que eles pudessem naquele momento ir lá pra Yotunheim. Ou seja, no momento que a gente tá lutando com o Baldur ali, naquela luta final, com a Freya usando o Tarmor gigante e tal, naquele momento ali, Thor e Odin, ou Thor, ou Odin sim, enfim, eles dois juntos ou separados, foram lá pra Yotunheim e desceram o cacete nos gigantes naquele exato momento. E a grande dúvida é, mas com os olhos de quem? Se eles não tinham os olhos de Bifrost? Durante a história, o jogo insiste falar pra gente que o Tyr tá morto. Inclusive é dito pra gente, o Tyr está morto. A gente realmente acredita que o Tyr morreu. Embora exista aquele mural que a gente vê que o Tyr na verdade tá preso, mas até saiu o trailer do God of War Ragnarok e eu acreditava que o Tyr tava morto. E quem que matou ele? Thor e Odin. Como o Tyr tinha os olhos de Bifrost, tanto eu quanto o meu chat sempre acreditamos que Odin tinha ficado com os olhos de Bifrost do Tyr. Então, eles simplesmente usaram os olhos de Bifrost que era do Tyr e viajaram pra Yotunheim. Mas agora, com o trailer de God of War Ragnarok mostrando o Tyr preso, eles podem ter obrigado o Tyr e até lá, ou levado o Tyr, né? Amarrado e tal. E usado os olhos de Bifrost dele pra abrir a passagem pra Yotunheim e foram pra lá. Depois, simplesmente deixaram o Tyr preso lá, descartável mesmo, porque o objetivo deles foi concluído, né? E se você vê o Tyr preso lá, ele realmente tá parecendo que tá meio triste. Só que eu não sabia. Ninguém sabia disso até o trailer de God of War Ragnarok. É claro que isso é só uma possibilidade, é só uma ideia. Pode ser totalmente diferente. Mas aí, como eu falei, rejogando as últimas missões e prestando atenção nos detalhes, esse é o pensamento mais lógico, né? Enquanto o Kratos tava lutando contra o Baldur, Thor e o Odin tavam lá em Yotunheim descendo o cacete nos gigantes. E o Baldur tava ali de propósito só pra atrasar o lado do careca, justamente pro Thor e o Odin poder pintar e bordar lá em Yotunheim. Então é isso que eu acredito, tá? E como eu disse no começo do vídeo, esse pensamento é bem antigo, mas é o mais aceitável por toda a comunidade de God of War. Tanto no Brasil, quanto na gringa, tá? Muita gente fala que realmente deve ter sido isso mesmo, porque é um pensamento mais óbvio quando você rejoga prestando atenção. E eu quero saber se você, meu amigo Guizão, ou você aí que tá assistindo, concorda o que você acha disso. Comenta aí que eu tô de olho em todos os comentários, enquanto eu não lanço o God of War Ragnarok, eu tenho duas playlists aqui que você vai se divertir muito. Uma é contando a história de God of War desde o começo, e a outra é contando um pouco da história da mitologia nórdica preparando você pra jogar o God of War Ragnarok, sabendo de tudo, sem viajar na maionese. Se inscreve no meu canal aqui pra ajudar o algoritmo a voltar ao normal. Se inscreve no meu canal secundário, o link tá na descrição. e acompanha aí nas redes sociais pra gente ter um contato mais próximo, porque agora eu vou ficando por aqui. Mas a gente se vê no próximo vídeo, e é nóis.